E a vacinação continua pelo país. Vamos ver os números aqui no telão? Olha, de acordo com o Ministério da Saúde, até agora foram distribuídas 284 milhões 622 mil doses de vacinas. As doses aplicadas somam mais de 233 milhões. 145 milhões 267 mil pessoas tomaram a primeira dose da vacina e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou a dose única é de 87 milhões 994 mil.